O canal Educa Chico Bom, primeiro quero agradecer o convite Agradecer a oportunidade do diálogo Me desculpar com a Fabiana Peneireiro Que eu fui para a reunião que eles organizaram A Leila, a Fabiana E passei rapidamente por lá Mas saí muito feliz De saber que a UNB Não deixa a peteca cair da educação ambiental Continua reorganizando E procurando fazer da educação ambiental Uma trincheira Uma frente de atuação Importante da Universidade Brasileira A apresentação que a Leila fez aqui Que a Vera Catalão vai fazer também Demonstra que dentro da Universidade Brasileira A gente continua a ter militantes Que antes de mais nada Estão nessa causa Não para ter um título Ou para receber o salário no final do mês Mas estão nessa causa Porque acreditam Na pertinência dela Na importância dela E é nessa direção Que eu gostaria de começar Dando alguns exemplos Hoje de manhã Eu estive conversando com o presidente da ANA Vicente Andreu E eu fiquei muito bem impressionado Com a disposição E a ênfase com que ele aponta A educação como desafio central Para a construção de sociedades sustentáveis Para a construção De soluções para o campo Onde atua a ANA E esse tipo de reflexão Sobre a importância da educação A gente encontra em todos os setores da sociedade Todo mundo reclama de tudo Fala mal de todo mundo Não sei o que Mas fala Só a educação salva Em última análise As pessoas colocam Que a educação vai salvar Pode estar ruim Mas a educação salva Só que ninguém sabe muito bem Como é que implanta Como é que implementa Então Isso é diante desses desafios Que a gente Nós não estamos mais Em momentos de justificar A importância da educação A sociedade inteira fala Sobre a importância dela Nós precisamos Apresentar Caminhos Que materializam Essa subjetividade Essa visualização Da importância da educação No cotidiano Seja das políticas públicas Seja da gestão pública Seja no cotidiano A cidadania De sala de aula De escola E é nesses desafios Ou olhando para esses desafios Que o órgão gestor Da política nacional De educação ambiental Tem se debruçado Eu tenho acompanhado Faz só três meses Três ou quatro meses Que eu estou de volta Aqui em Brasília Estou atuando No Ministério da Educação Na assessoria Do Ministro da Educação E tenho tido a oportunidade De acompanhar José Vicente Dentro do MEC E Nilo Diniz Dentro do MMA Com as equipes Que eles coordenam Ou as equipes Do José Vicente Poucas pessoas O José tem o apoio O auxílio Mas de duas Três Quatro pessoas A maior parte delas Trabalhador Contratado Como consultor Então como é que é Um sistema que valoriza Tanto a educação Um ministro que me convida Para construir uma política ambiental Do Ministério da Educação Então ele deve estar valorizando Ele tem três assessores Onde eu estou atuando Um trabalhando com política indígena Outro com política ambiental E um terceiro com a questão da avaliação Está valorizando a área ambiental A área indigenia A área do campo Esse campo E por que que nós temos Um órgão gestor Com essa falta de gente De grana E de poder Precisa de poder Para transformar Não é o poder De qualquer É o poder de fazer O poder de transformar Onde é que está A contradição Essa tensão Em busca disso Que eu vejo Os companheiros Do órgão gestor Atuando É em busca disso Que eu vejo As companheiras Da universidade Atuando Se todo mundo Enfatiza A importância da educação E Em especial A educação ambiental Como enunciadora De um outro tipo de sociedade Uma outra forma De organização dos humanos Um outro modo De produção e consumo E ninguém Em sã consciência Nega A importância disso Por que que nós não conseguimos Nos despreender Desse modelo Que tinha A educação ambiental Como um penduricalho A legislação Do estado de São Paulo Quando falou Em introduzir A educação ambiental Isso nos anos Começo dos anos 80 Falava que educação ambiental Era um penduricalho O nome talvez Traduzisse a pouca importância Que se dava ao campo Da educação ambiental E parece que até hoje Permanece como um penduricalho Onde é que estão os problemas Hoje de manhã O órgão gestor De educação ambiental Representado pela Renata E o José Vicente Estavam discutindo Com outros companheiros Da sociedade brasileira O fundo brasileiro De educação ambiental Durante esses anos Todos Todos nós Que passamos Pela gestão pública Ou pela militância No dia a dia De sala de aula De ONG Percebemos que o recurso Para a educação ambiental Precisa de mecanismos Mais efetivos Mais eficientes Para chegar A quem realiza Educação ambiental Percebemos que o Fundo Nacional Do Meio Ambiente Assim como todos os fundos Enfrenta dificuldades enormes Com a 8666 E com todos os trâmites Administrativos Burocráticos Criados para evitar Corrupção E não conseguem Evitar a corrupção Pelo contrário Conseguem só dificultar A realização De quem realiza Lá na ponta Então Decidiu-se criar Um fundo brasileiro De educação ambiental Público E não estatal Tendo a presença Como observadores Dos órgãos Governamentais Então tem lá Serviço Florestal Brasileiro ICMBio Tem lá O MMA Está lá o MEC E outros órgãos Estão sendo convidados Para serem observadores Dentro desse fundo Conferindo Conferindo Mais do que legitimidade Conferindo Organicidade Entre um fundo Que é público E não estatal Com as políticas Estatais Para que o Estado Como legítimo Foro De articulação De políticas públicas Pauque A ação Desse fundo brasileiro De educação ambiental Então Nessa lida Vai andando A ação Dos gestores Da educação ambiental No sentido De buscar Outros formatos Organizacionais Que possibilitem Nós sairmos Dessa armadilha Muitas das quais Apontadas Pelo Quintas Apontadas Pela Leila Que dificultam O andar Da educação ambiental O Quintas Usa aliás Metáforas ótimas Eu sempre uso As metáforas Que ele traz Uma delas É da educação ambiental Vagalume Que acende E apaga Outra é Do enxugar gelo Que a gente Se sente como Enxugadores de gelo Faz, faz, faz Quando você vai ver Continua na mesma Como é que a gente Enfrenta Essas armadilhas Entre a nossa Concepção de sociedade Entre a utopia Entre a teoria E a prática cotidiana Às vezes Nós servidores públicos Somos apontados Como enroladores Porque a gente Fica cozinhando A impressão que dá Para a sociedade É que a gente Não faz andar E às vezes Nós somos Acusados De afoitos Que a gente Vê o pouco tempo De uma gestão E tenta Fazer o que é possível Fazer E Muitas vezes Dá com os bolos na água Como é que a gente Consegue fazer isso? Me parece Experiências como O Fundo Brasileiro De Educação Ambiental O Sistema Nacional De Educação Ambiental Cisneia Os coletivos educadores As diversas experiências Que vêm sendo implementadas Ao longo das duas Três últimas décadas Precisam ser Analisadas Avaliadas E aprimoradas Nós precisamos Trabalhar Com processos Educadores Ambientalistas Que contemplem Essas diversas Experiências Que foram Que foram Colocadas aí Que foram Exercitadas De diferentes formas Na perspectiva De fazer Uma educação Ambiental Permanente Continuada Articulada E com a totalidade Dos humanos Desse Território Brasileiro E eu digo Com a totalidade Utilizando a categoria De totalidade Com a maior Tranquilidade Quando a gente Fala em totalidade Em 200 milhões Em 190 milhões De brasileiros E brasileiras Nós não estamos Fazendo uma fala Inocente De que É possível Ao mesmo tempo Estarmos com 190 milhões De educadores De educandos Se educando Ambientalmente Nós sabemos Que há Eleição De prioridades Há A definição De estratégias Como o professor Quintas colocou De atores Privilegiados Mas a política Pública Tem que se destinar Aos 200 milhões De brasileiras E brasileiros A política pública Não pode dizer Que ela é feita Somente para índio Ou somente Para pescador Ela é feita Para a totalidade Dos humanos Desse Estado Desse país Desse planeta E para que ela Se realize lá Nós precisamos Construir estratégias Aí quais são As estratégias Como é que a gente Chega à totalidade Como é que a gente Faz a educação ambiental De forma permanente Continuada Articulada Para ter sinergia Entre as iniciativas E trabalhando Com a totalidade Esse é o grande desafio Algumas iniciativas Foram colocadas À mesa Para que a gente Saia da ação pontual Eu lembro de uma vez Que eu fui Em Mato Grosso do Sul Acompanhar Isso há 20 anos Atrás Acompanhar Um trabalho Banco Algum Deu dinheiro Lá para o estado De Mato Grosso Deu não Emprestou e com juros Mas a gente Fala que deu E o pessoal Utilizava o dinheiro O recurso Para fazer política Pública De educação ambiental Levando criança Para conhecer Uma unidade De conservação Então os técnicos Da secretaria estadual De meio ambiente Na área De educação ambiental Eram monitores De atividades Com crianças Dentro de uma unidade De conservação E parece que A maior prova De desperdício Esse tipo de ação E não era por falta De boa vontade Eles tinham muita boa vontade Por isso que eu gostei Muito da forma Que a Leila começou A falar dela aqui Mostrando que Ações pontuais De extensão Ações pontuais Dentro dos órgãos públicos Existem várias E são meritórias Não tem nenhum demérito Em tudo que foi feito E vem sendo feito Mas nós Temos acúmulo Hoje na sociedade brasileira Para fazer Ações estruturantes Ações estruturantes De política pública Na minha concepção O FUNBEA O Fundo Brasileiro De Educação Ambiental É uma possibilidade De ação estruturante Unindo Os diversos setores Da sociedade E A A A política pública Formulada Nas instâncias De governo Que o Cisneia Essa proposta De sistema nacional De educação ambiental Tem a obrigação De pactuar Então Definido Cisneia Aprovado Cisneia Toda a sociedade Sabe Onde é que são As instâncias Que formulam Que dialogam Que aprovam E que implementam As políticas públicas De educação ambiental Então me parece Que um grande desafio Para a educação ambiental Por mais que a gente Acha importante Resíduo sólido Gestão Educação Na gestão ambiental A ação Das universidades A revitalização Das ações Da universidade Se nós não Pactuarmos Um sistema nacional De educação ambiental Que dialogue Com o sistema De educação Com o sistema De meio ambiente Com o sistema De recurso hídrico E estabeleça Uma relação De alteridade Com esses demais sistemas Nós continuaremos A Como vagalume Continuaremos A trabalhar Fazendo um pouquinho Aqui E perdendo um pouquinho Lá Fazendo mais um pouquinho Aqui Sabendo que muito Está deixando De ser feito lá Então é nessa direção Que eu Pensei em fazer Essa intervenção Aqui para vocês Hoje Eu li E imprimi Os meus amigos Ambientalistas Do campo Da reciclagem Que me perdoem Mas eu não consigo Ler só na tela Eu acabei imprimindo As contribuições Que vieram Desse grupo Aqui Sobre Quais são Para você Os principais Desafios Da educação ambiental E quais são Os conceitos Com os quais Nós Vocês Se identificam Os conceitos Com os quais Vocês se identificam São A política nacional De educação ambiental Muitos Citam O artigo Primeiro ou segundo Da política nacional De educação ambiental A definição Que eu acho ruim Eu acho ruim Mas é Está na lei Eu acho que ela é Apolcada Ela converge A concepção Da política nacional De educação ambiental Para a questão Da conservação Dos recursos naturais Não lembro qual Que é o nome Que está ali Mas não coloca Toda essa amplitude Que os outros Cinco autores Que são citados Ali colocam E que são Só cinco autores Tem centenas de autores Hoje na sociedade brasileira Escrevendo e fazendo Educação ambiental E formulando As suas próprias Definições de educação ambiental E isso eu achei curioso Ninguém se arriscou A formular Sua própria definição De educação ambiental Darcy Ribeiro Dizia Se eu não Fosse Ousado E pretencioso De dizer O que é o povo brasileiro E escrever livro Sobre isso Eu não tinha dado Contribuição nenhuma Para a sociedade brasileira Então ter ousadia De no próprio grupo Dialogar E definir O que é educação ambiental Qual é a concepção Do grupo É fundamental O tratado De educação ambiental Para a sociedade Sustentável E responsabilidade global É fundamentado Exatamente nisso Nós estamos agora Com o desafio De traduzir O tratado De educação ambiental Para mais de 160 Línguas nativas Desse país A gente vive falando O tratado Tem que estar na Alemanha Na Rússia E como é que está Com as nações indígenas Vamos traduzir Para as línguas indígenas Para que os povos nativos Leiam o tratado E assumam o tratado Como um pacote de verdade Do mundo branco ocidental Que foi o mundo majoritário Que forjou o tratado Ou não O tratado Tem que ser apenas Uma provocação Para que eles Elaborem os seus próprios tratados Explicitem a sua cosmovisão E nos eduquem ambientalmente Nós traduzimos Para a língua deles De cada uma dessas nações E eles traduzem depois Para o português Para que a gente tenha A visão Do conjunto de tratados Então Essa noção De que a educação ambiental Precisa se realizar Na multiplicidade E na diversidade De características E atores Que estão na nossa sociedade Faz parte De um tipo de utopia Alguns dizem Que é essa utopia Dos anarquistas Porque nós Marxistas Não compartilhamos Com essa utopia Anarquista De diversidade Outros não Marxistas mesmo Militantes Atuantes Compreendem Que a diversidade Exatamente A diversidade Tem tudo a ver Com os ideais Dos libertários De todos os tempos Dos socialistas De todos os tempos É essa diversidade É essa diversidade Que precisa Estar na base Da utopia Que nos alimenta Na construção Do Sistema Nacional De Educação Ambiental Na construção De coletivos Educadores Na construção Do que o Paulo Freire Falava Há muitas décadas Atrás E que até hoje É reproduzido Em países Como o Japão Por exemplo Nós tivemos Contato Com companheiros Do Japão Que dizem Que o grande Teórico De referência Para trabalhos De recuperação De autoestima De recuperação De meio ambiente Como o Minamata Por exemplo É Paulo Freire E o Paulo Freire Falava de círculos De aprendizagem Círculos de cultura Círculos de aprendizagem Participativa É a diversidade Desses círculos Onde cada um De nós É ator Da construção Do conceito De educação ambiental E mais do que isso Ator Do processo De transformação social Que precisa ser valorizado Pela política pública O Sistema Nacional De Educação Ambiental É só Uma sigla Que enuncia Toda essa utopia É uma sigla Que diz Como é que a gente Pactua na diversidade Nós não precisamos Compartilhar Dos mesmos autores Quando Leila Elimar Verinha E outras pessoas Na UNB Constituíram O núcleo Da complexidade Centro Laboratório Da complexidade Eu falei Mas escuta É só o Edgar Morin Referencial teórico Primeira resposta Que a Leila é meu Não O Edgar Morin É um referencial Mas a gente gosta Do Boa Aventura A gente gosta De outros autores E gostamos Mas não somos discípulos Não falamos amém Para o que eles dizem Nós construímos O nosso próprio conceito Nós construímos As nossas próprias propostas De intervenção De atuação Então me parece Que se dá Para sintetizar Eu tentei fazer Uma tabela Classificando Os vários As várias afirmações Sobre os desafios Da educação ambiental Há um núcleo Há um núcleo forte No meu ponto de vista Me parece Me parece que Todos esses temas São relevantes São importantes E precisam ser Implementados Enfrentados Mas para enfrentar Todos eles Nós precisamos ter Uma forma De organização Como as redes Dão exemplo A rede brasileira De educação ambiental A rede universitária De programas De educação ambiental Todas elas São lambentes São frágeis Mas todas elas Têm cumprido Um papel extremamente Relevante Para que a educação ambiental Não morra Para que a educação ambiental Continua a existir Eu lembro Nos anos 80 Nós procuramos O professor Quintas Para falar para ele Como é que a gente Conseguiu o apoio Do IBAMA Para criar Um sistema De informação Eletrônico Começava a se falar Alguma coisa Que possibilitasse Ajudasse a rede Brasileira De educação ambiental Acho que já era 90 Começo dos 90 Ajudasse a rede Brasileira De educação ambiental A dialogar Com toda a diversidade De atores Que tinham no campo E o professor Quintas Nos deu apoio Naquela ocasião A gente andou um pouco Mas a precariedade Do sistema eletrônico Ainda E mesmo da compreensão Do que é falar Na diversidade Não permitiu avançar muito Ontem Antes de ontem Nós tivemos uma reunião Com o Grupo Estela Que o José Vicente É o principal entusiasta Do sistema brasileiro De informação E educação ambiental Sistema criado No interior Da rede brasileira De educação ambiental Que o Estado Acolheu Procurou desenvolver Avançou em 2006 Retrocedeu 2005 2006 Retrocedeu Porque ainda não tinha Acúmulo E agora Ontem Antes de ontem Eles vieram Ontem Apresentaram para nós Uma proposta belíssima De sistema brasileiro De educação ambiental Pautada exatamente Por essas questões Que hoje estão Na ordem do dia De transparência De governo eletrônico De oportunidade Como é que é Interoperatividade Esses nomes Que o pessoal Fala com muita facilidade Mas minha língua presa Não deixa eu falar Que trazem Esse conceito De cidadania ativa De participação Na diversidade Então qualquer um Pode alimentar o sistema Trazendo a sua experiência Fazendo a sua fotografia Esse aparelho Aqui Esse instrumento Aqui Se transforma Não num aparelho De opressão Como ele de fato é Quando a gente vai ver Aquele filme celular De sangue E descobre De onde vem Todos os componentes Que estão aqui dentro Dá vontade de jogar fora Mas quando a gente vê Que isso aqui Pode filmar A realidade De cada um de nós Do socioambiente De cada um de nós Ser postado E a gente saber O que está acontecendo E repercutir As lutas De pessoas Que estão Nos mais distintos Cantos Desse planeta A gente fala Bom, essa tecnologia Pode ser útil para nós Os índios Têm se apropriado Dessas tecnologias De forma muito mais Mais rápida E eficiente E eficaz Do que Da letra escrita Da palavra escrita Então A diversidade De instrumentos É muito importante Para que cada um Expresse A sua própria realidade Então o CIBEA Tem que ser um sistema De informação Que consegue Trazer A diversidade De iniciativas De forma De expressão Dos atores Do campo Da educação ambiental E é Esse desafio De um sistema Nacional De educação ambiental De um sistema Brasileiro De informação E educação ambiental Sintonizado com as redes Que são A força instituinte Da educação ambiental E com o desafio Da institucionalização Da educação ambiental E eu sempre lembro De uma frase Que o Quintas falou No primeiro dia Que eu cheguei No ministério Ele falou assim Em termos de governo O que não está escrito Não existe Então Esse tipo de compreensão Que parece banal Está escrito Não existe Mas que a maior parte De nós Não tem essa prática Não conhece Então A institucionalização Transformar em lei A lei da política Eu critiquei a lei O texto Mas ela é um passo Importantíssimo Um passo que foi dado Por pessoas como ele Que compreende A importância da institucionalização Só que A institucionalização Sozinha Pode virar letra morta Pode virar Um conjunto de pessoas Reclamando entre si Dentro dos órgãos de governo Porque não tem Repercussão na sociedade Então É necessário Que a política Aposte simultaneamente Na institucionalização E na emergência Das forças instituintes Que fazem A educação ambiental Na ponta No dia a dia No cotidiano Fortalecendo Essas iniciativas Como é que se fortalece Essas iniciativas Com financiamento Tipo o FUMBEA Com quais outras iniciativas A gente fortalece Com a FIEIA Com as comissões Interinstitucionais A FIEIA de Mato Grosso Acaba de dar um exemplo Interessantíssimo A lei da política estadual De Mato Grosso É de 99 A FIEIA Era uma lei corticola Pegaram a nacional Cortaram o colar E fizeram a estadual Tinha até palavras Que só valia para o nacional E acabou caindo Na lei estadual A FIEIA de Mato Grosso Constituída pela diversidade De atores Do campo da educação ambiental Tomou para si O desafio De rever A lei Mas não uma revisão Qualquer Foram aos 144 municípios De Mato Grosso Dialogar Com os diversos Atores Do campo da educação ambiental Perguntando O que deve ter Numa lei De política Estadual De educação ambiental E eles definiram A criação De um sistema Estadual De educação ambiental De forma precursora E agora o estado do Paraná Acabou de aprovar Sua lei Estadual De educação ambiental Onde também está previsto O sistema estadual De educação ambiental Bom Eu Dizando a falar aqui O Nilo já faz Dez minutos Falou que faltava cinco Não Então tá Então estou no meu tempo Eu agradeço a atenção E nós vamos ter oportunidade Aqui de entrar para o debate Depois Obrigado 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 Obrigado